Eu conheço Humberto há muito tempo. Humberto é um grande companheiro e como ministro da saúde foi um dos melhores parceiros que nós tivemos na Secretaria de Políticas para as Mulheres. Humberto é daqueles homens com quem a gente não precisa discutir a importância das políticas para as mulheres. Porque Humberto está convencido, porque Humberto sabe a importância de trabalhar pelas mulheres. Com Humberto nós trabalhamos toda a questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Nós trabalhamos a política integral de saúde da mulher e, portanto, com Humberto, o Pacto Nacional de Redução da Morte Materna e Neonatal foi o nosso primeiro 8 de março no governo do presidente Lula. Esse pacto que tem possibilitado reduzir a morte de crianças e mães no nosso Brasil. Por isso, eu conto com Humberto e tenho certeza que todas as mulheres brasileiras, especialmente as mulheres pernambucanas, podem contar com ele. E por isso é tão importante que a Dilma também possa contar com ele como senador no Senado Federal. E aí . .